Eliel, vamos falar de trompete então, depois a gente vai falar sobre seus projetos, vamos falar sobre o seu canal, sobre as coisas legais que você anda fazendo aí, mas especificamente do trompete. Quem foi seu primeiro professor formal de trompete? Trompete foi o professor Cláudio Beltrán. Cláudio Beltrán. E como eram as aulas com ele? Eram aulas particulares ou você estudou em alguma escola? Não, foi aula particular. Foi na casa dele. Você pagava as aulas também? Isso, pagava a aula mensal. Então isso é importante vocês saberem que o professor cobra para dar aula, viu? Ah, é. É, o professor ele vive de aula, então ele cobra para dar aula. Ele cobra e vê se paguem certinho. Não, isso é uma brincadeira, mas é uma coisa séria, né? Porque você nos seus 15 anos, você viu um professor do trompete e decidiu investir lá, estudando com ele. Então conta um pouquinho dessa fase que você passou com o Clóvis. Eu conheci o Clóvis dentro da Unicamp. Eu estava no ensaio da Orquestra Filarmônica Jovem e o Clóvis chegou para pegar a cadeira. Eu estava tendo um festival de metais e ele pediu para mim ver o trompete. Deixa eu ver esse trompete e tal, ele pegou e começou a tocar uns negócios fenomenais, astronômicos, agudos, pegando um pouco lá em cima. E eu falei, caramba, é isso mesmo. É isso que eu quero. Eu nunca tinha ouvido falar nele, era crianção ainda, entendeu? Falei, é com ele que eu quero estudar. Esse cara aí que eu quero estudar. Você pegou o contato dele? Peguei o contato, consegui o contato dele com uma professora de oboé. Não tinha nada a ver com trompete. Cátia Cato. Eu peguei o telefone do Clóvis com a Cátia Cato. Ela fez uma participação na orquestra e eu entrei em contato com ele. No início eu tinha certos problemas para conseguir pagar a aula e tal, mas as coisas foram encaminhando e a gente conseguiu. E desde essa época eu faço aula com o Clóvis até a quê? Eu parei há seis meses atrás agora por causa de outros projetos que eu entrei. Então foi até agora só com o professor Clóvis Beltrame. Ele é o seu professor de trompete? É meu professor. Para mim eu devo tudo a ele, assim, no trompete. Conta um pouquinho então do tempo que você passou com ele. Não, foi uma experiência, uma experiência muito boa. O Clóvis é um poço de conhecimento. Eu tive no início, no início eu tinha muita dificuldade na minha embocadura. Minha embocadura é totalmente torta, totalmente torta. E eu me limitava muito, eu não conseguia, era vento em excesso. E o Clóvis falou, a gente vai precisar arrumar, vamos organizar isso aí e tal. Para que segurar? Para que você está com peso? Para que segurar tudo de um lado só, você pode equilibrar, né? E eu falei, caramba, ele tem razão. Aí eu já estava um pouco encaminhado, tocando em alguns lugares. Mas como que eu vou chegar lá e tocar, tirando a embocadura? Sabe? Mesma coisa que tirar o seu chão. Você fala, e agora? O que que eu faço? Então o Clóvis teve toda a paciência do mundo. Mesmo quando ele viu voltando, ele parava, toda a paciência do mundo corrigia. Para mim foi espetacular. Fala um pouquinho mais sobre isso. Muito interessante. Em relação a você estar estudando como professor, o seu professor indicar o caminho para você, mas você tem que tocar na igreja e fazer essa transição. Eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente conversar aqui. Então, deu muito trabalho no início fazer essa transição da embocadura, porque desde um moleque, na igreja nós tivemos professores gerais, né? Então na igreja eu não comecei com um professor específico de trompete. Então eu comecei a minha embocadura aqui. Eu tinha um primo, eu tenho um primo, Emílio, que também é trompetista. E ele tinha um dente mais aqui. Então ele tocava na lateral pelo fato de ter necessidade de tocar ali. Muito apoio, né? Aí eu vi, de tanto eu tocando na época, a gente convivia muito. De tanto eu ver ele tocando, eu fui também. Entendeu? E aí, a hora que eu vi que para mim não estava funcionando, e o Clóvis tentou mudar, conversou, me explicou, falou tudo que eu poderia ter de benefício. Falei, bom, vou tentar. Claro, eu quero melhorar. Na igreja, tocando em grupos, até eu conseguia. Mas e quando começou a chegar os casamentos? Isso não é tão... Isso não foi lá no início das aulas com o Clóvis. Esses problemas foram aparecendo com o tempo. E para tocar? Quando você pega uma clarinada sozinho, uma marcha inicial sozinho, lá exposto na frente, e você sabe que a firmeza está aqui, mas você tem que ter aquele direcionamento. Não, eu não posso sair. É o objetivo, né? Eu não posso sair daqui. Eu tenho que ficar aqui para acostumar. E aí? Então, isso começou a deixar com medo de pegar serviço. E foi uma fase muito complicada. Muito complicada. Eu conheço pessoas que jogaram a toalha. Eu falo, não, eu já estou numa fase que se eu tirar daqui, eu não consigo trabalhar. Essa fase de transição, você passou com um puta professor de trompete, te apoiando, te... Sim, sim. Ah, toda semana, né? Falando, olha, vamos para cá, tal. O que você aconselha para essas pessoas que têm esses mesmos problemas? Ou para aquela pessoa que sabe que do jeito que ela toca, ela não produz, ela sabe que ela tem que mudar, mas ela tem receio de mudar. Sim. É a persistência, não tem o que fazer. A persistência é acreditar no que você está fazendo, né? Não adianta o professor falar para você, muda, que o resultado é esse, e você acreditar entrando no ouvido e saindo no outro. Então, não adianta nada. A fórmula foi dada. Aqui está te prejudicando, a solução é essa. Então, só nos cabe a persistência. Foi o que eu fiz. E acreditar no professor. E acreditar no professor. Com certeza, você já está pagando para isso, né? Então, foi o que eu fiz. Dispensei de trabalhos, aceitava mais trabalhos que eu ia em dois clarins. Aí, eu procurava saber quem que era o outro clarim. Ah, o rapaz lá, eu sei que segura para caramba. Então, eu vou fazer um segundinho ali, sem tentar sair do meu objetivo. Então, a forma foi essa que eu encontrei. E perdi muito trabalho, porque não dava, não dava. Como que eu ia? Como que eu ia? Tocado, meu, sem chão nenhum. Eu dava uma nota, não sabia, porque saí. Nossa! Eu sou meio divino, né? Só Deus sabe o que sai. Eu sei. Mas assim, eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque é uma ferida isso para o trompetista, né? Eu tive alunos assim, que a gente conseguiu mudar também, aos poucos. E a gente sabe que não é da noite para o dia. Não. No seu caso, quanto tempo você demorou para fazer essa transição? Olha, eu estudei muito, eu estudei muito para poder conseguir. Para ir logo, porque eu percebi que eu já estava afetando o meu bolso, já estava afetando as contas, estava afetando um monte de coisa. Então, eu estudei muito, eu estudei fora do normal mesmo. Tá. Eu levei um ano e pouquinho. Um ano e... Talvez um ano e três meses para mais. Só que estudando sério. É, mas você sabe, assim, eu vou citar aqui, porque ele vai ser um dos meus... Ele é um dos meus convidados no canal. O primeiro trompetista do Teatro Municipal, o Marcos Motta. Sim, sim. Ele também passou por isso. Olha. Está vindo? Marcos Motta. E ele teve, parece que um ano, lutando contra isso. É difícil. Nossa, é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas vale muito a pena depois, né? Vale, com certeza. Dá um nossa, dá... Você pensa em desistir. Você pensa num monte de besteira. Você pensa num monte de besteira. Ah, aprendi errado, agora é tarde para mim. Passa um monte de baboseira na cabeça, entendeu? Só que aí você... Aí que está. Aí que mostra se você tem foco no que você está afim, né? Se você tem um objetivo, se for um objetivo real mesmo que você quer, aí vai mostrar se você realmente está determinado a fazer ou não. Então foi o que eu tive que fazer. E o Clóvis foi muito paciente. Muito paciente. E ele precisava parar toda hora. Ele sentava na minha frente, eu tocava, ele parava, sua mocadora voltou. Traz para cá. E foi um trabalho assim, ó, sem brincadeira. Não foi muito desgastante. E é legal que você persistiu e acreditou, né? Sim, com certeza. Com certeza. Ou era isso ou era enterrar um sonho, né? Enterrar um sonho. Então não teve jeito. Optei por acreditar no meu professor. Acreditem no seu professor. Também explicou. Foi aí mesmo